Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, povos indígenas deste país, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Meu nome é Silvio Luiz de Almeida, sou advogado, professor e ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil. A primeira vez que eu senti a força da minha voz foi quando eu acabava de me formar, na verdade era uma formatura do ensino médio e eu fui escolhido para ser o orador da turma e eu me lembro das pessoas aplaudindo e ao final as pessoas emocionadas com o que eu estava falando, enfim, aí eu percebi o quanto a minha voz poderia ter força, ela poderia tocar o coração das pessoas. Silvio Almeida, por trás do terno, por trás dos cargos e dos títulos, é um homem, um ser humano, em busca de entendimento, em busca de pôr prender o mundo e ao pôr prender o mundo, pôr prender a si mesmo. Eu não diria que na minha trajetória, o futebol tem tudo a ver comigo, por causa da relação que tenho com o futebol, por conta da minha família, meu pai, foi jogador de futebol, jogou, foi goleiro, né, dos times mais importantes do Brasil e como eu torço para esse time, um dos times mais importantes do mundo, né, que é o Corinthians, por conta do futebol que eu estou aqui, o futebol também orienta a minha brasilidade. Falei do futebol, a música também faz parte de um componente fundamental da minha vida, da minha formação estética, mas também da minha formação ética e da minha formação política. Eu diria que a voz, a voz de mulheres que foram muito centrais para se entender também, a luta negra no Brasil, a voz de Tia Ceata, a voz de Jesus Suárez, a voz de Guerreiro Ramos, a voz de Abdias do Nascimento, a voz de Clóvis Moura e a voz de homens, de mulheres como Angela Davis, a voz de Malcolm X, a voz de Martin Luther King, a voz de Nelson Mandela e tantas outras vozes negras. Muitas vozes que são absolutamente vozes negras que são cruciais, né, inclusive aquelas que não podem ser ouvidas. Eu gostaria de dar voz para aqueles que não têm voz. Eu gostaria de dar voz para aqueles que não têm vez. Eu acho que o que eu sou está em permanente construção e aquilo que eu sou vai ser definido por aqueles que olharem para mim quando eu não mais estiver aqui. Eu sou uma com o futuro no qual nós já vencemos. E nós vencemos, nós estamos vivos aqui. Nós somos a vitória dos nossos ancestrais. Nós somos a vitória também daqueles que virão depois de nós.